Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E hoje nós iremos falar de um tema que está na ordem do dia, é a ideologia de gênero, que você já deve ter ouvido falar, e nós convidamos hoje um especialista no assunto, uma pessoa pelo menos que está estudando sobre o assunto, o padre Idamor Damota, que é diretor do Centro de Cultura e Formação Cristã aqui da Arquidiocese de Belém, aqui em Gente Saúde, já esteve aqui outras vezes o padre Idamor, seja bem-vindo, boa noite padre Idamor. Boa noite também, Théo, até boa noite aos telespectadores também. É uma alegria estar de volta aqui e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, ou construir esse conhecimento para o público também. Sim, é verdade. Padre Idamor, de fato essa questão da ideologia de gênero, a gente tem ouvido falar na imprensa, Dom Humberto até alguns domingos atrás escreveu alguma coisa no nosso Voz de Nazaré, e muita gente pergunta, fala, mas o que é de fato essa ideologia de gênero? Explique para nós. Bom, a ideologia de gênero, ela, vamos dizer assim, conceitualmente ela é muito simples. Conceitualmente significa dizer que a nossa sexualidade, ela não é algo inato, ela é uma construção social. Foi essa ideia que entrou e está, na verdade, em voga quando se fala em ideologia de gênero, o que a gente pensa em primeiro lugar? Às vezes parece uma palavra inocente, porque de fato essa ideia ela vem do inglês, por exemplo, a palavra gender, em inglês, é igualmente a sex, que é sexo. Então são sinônimos praticamente. Só que essa palavra gênero ela foi aproveitada por ativistas, depois a gente pode, vai chegar exatamente como foi esse processo, para denominar, vamos dizer assim, uma palavra que é mais abrangente, vamos dizer assim, mas eles introduziram um conceito novo. Eles disseram, negaram que gênero é igual a sexo, porque quando se fala em sexo a gente está lembrando que existe o sexo masculino e feminino, então a palavra sexo ela está atrelada diretamente a essa diferença sexual. Enquanto gênero, eles colocaram, olha, gênero como é mais aberto, mais geral, vamos colocar um outro conceito? E essa foi a ideia de dizer que gênero é uma construção social. Então quer dizer, ninguém nasceria masculino e nem feminino. Isso, por mais absurdo que pareça, até contraria a nossa biologia, porque o fato de eu nascer com um corpo masculino ou feminino, isso seria irrelevante, vamos dizer assim, segundo esse conceito. Por quê? Porque a pessoa é que vai construir a sua identidade sexual, que não é mais partindo desse biologismo, vamos dizer assim, mas de um psiquismo, pode ser até colocado assim dessa forma. Ou seja, uma dimensão psicológica que eu coloco, e de fato nós temos uma dimensão psicológica na nossa sexualidade, mas ela prevaleceria, ela ditaria a norma, vamos dizer assim. A pessoa, então, ela é educada, desde criança até chegar o momento que ela vai decidir qual é a sua sexualidade. E aí, não para mais somente nessa diferença entre masculino e feminino. Segundo essa ideologia, não haveria só dois sexos, ou dois gêneros, mas podem se construir vários gêneros, bissexualismo, transexualismo, transexualismo, enfim, qualquer coisa que eu inventar e criar é válido, vamos dizer assim. Então, esse é o corpo desse conceito, dessa ideologia, de que não existe nada definido naturalmente, mas é a sociedade que construiu essas coisas. Foi uma construção social, na verdade. O senhor fala assim, eles, de onde é que é a origem desse? O senhor fala da ideologia? A origem, ela remonta, Theo, a própria, vamos dizer assim, o próprio pai do marxismo, o próprio Karl Marx. Foram ideias que foram plantadas por ele e Engels, que era o grande parceiro dele, companheiro, que ajudaram a, vamos dizer assim, construir toda a questão do marxismo, a ideologia marxista. E Engels escreveu um livro onde ele colocava o seguinte, havia uma lógica, vamos dizer assim, na sociedade. O que que era que eles perceberam, vamos dizer assim, observando a sociedade, eles perceberam que havia uma desigualdade social. Esse que parte a ideia do Marx, né? Uma desigualdade social. Então, essa desigualdade social, ela precisa ser combatida, ela precisa acabar. O que que causa, na verdade, essa desigualdade social? E eles, observando, eles acharam que não, que o que causa um dos elementos causadores dessa desigualdade social é a propriedade privada. Porque existe propriedade privada, então é preciso acabar, vamos dizer assim, com essa propriedade privada, para haver uma igualdade, certo? Como é que a gente vai combater essa igualdade, essa propriedade privada? E aí ele veio pensar através da luta de classes sociais, certo? Essa luta de classes sociais, ela vai minimizar ou vai eliminar essa propriedade privada. Só que ele foi mais além, já no final da sua vida, Marx observou outra coisa. Qual é a primeira propriedade privada que precisa ser eliminada, na verdade? Não se trata mais de um pedaço de terra, uma propriedade de um terreno, uma casa cercada com uma cerca, não é isso não. Ele percebeu que na sociedade, na sua época, a primeira, vamos dizer assim, propriedade privada que deveria acabar estava na família, ou seja, a mulher. A mulher, que em segundo a visão dele, era objeto de domínio do homem, o homem que tomava posse e dominava essa mulher, certo? Então era essa primeira propriedade privada que tinha que acabar. Então, a partir dessa ideia, ele disse, olha, então a gente precisa desconstruir a família, ou acabar com essa família tradicional, porque ela é o modelo opressor. Ela é o modelo que existe para oprimir aí, tá? E é opressor. Então tudo parte daí. A origem está toda aí. E aí ele começou a sistematizar. O marxismo, na verdade, ele concorre sim com outra família, de várias formas. E aí, essa ideia, ela foi absorvida não só, mas por Max, mas por outros pensadores que vieram depois dele, né? Lógico. E ali na, durante a, assim, a explosão do feminismo, depois da revolução sexual, praticamente, né? Que houveram fases nesse feminismo. O feminismo primeiramente lutou, né? Por direitos das mulheres. Mas depois houve uma, uma sucessão de, 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 militantes, vamos dizer assim, que pegaram essa ideia do Marx e começaram a aplicar. E perceberam, de fato, se a mulher, pra mulher ter, vamos dizer assim, mais direitos ou viver plenamente, ela precisa, de fato, se libertar dessa opressão, né? Que existe na família. E começaram a pegar essa ideia do Marx e aplicar. Certo? E aí, se chegou a conclusão de que, ora, algumas ideólogas dessas, dessas, dessas ideias aí, elas começaram a dizer, olha, a gente precisa não só desconstruir a família, né? Mas, de fato, mudar os papéis, porque pra elas, esses papéis de marido, de esposa, né? De pai, de mãe, filho e filha, isso foram a sociedade que impôs culturalmente ao homem ou à mulher. Então, não é uma coisa que é natural. Foi a sociedade que impôs, então a gente tem que acabar com isso aí, tem que desconstruir isso aí. Então, a própria sexualidade, ela tem que ser desconstruída, porque, pra elas, segundo essas ideólogas, a sexualidade é uma construção social, né? Foi uma ideia que foi colocada, foi empurrada por esse patriarcado, vamos dizer assim, né? Essa sociedade patriarcal, né? Que era machista, que impunha as coisas, as coisas sobre as mulheres, né? Isso é de que século? Do século XX, século XIX, recentemente? Isso é recente, né? Isso é recente, né? Tem algumas ideias de Marx. Exatamente. E quem são os autores principais? O senhor sabe disso? Olha, vários autores, um dos autores, principalmente, o que surgiu mais na vanguarda disso tudo, alguns pensadores feministas, principalmente, como Simone Beauvoir, né? Que era uma ativista e ela, uma frase clássica dela, que depois outras aproveitaram, que ela dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, dentro dessa ideia de que você não nasce homem nem mulher, você é tornado, é moldado pela sociedade dessa forma. Então, ela disse que precisaria se libertar disso. E depois vieram outras que aprimoraram, como tem a O'Leary, que é uma americana, que, inclusive, tem, que está aí na sua mão, né? Um resumo do que é um livro dela, que realmente ela chamou de agenda de gênero, onde ela coloca as principais ideias sobre essa questão de gênero. E como ela foi sendo implantada. Porque a ideia do... Aí se juntam não só mais as feministas, mas outros grupos também, por exemplo, aqueles que querem um sexo livre, aqueles que querem promover o homossexualismo, aqueles que estão preocupados com o controle da natalidade no mundo. Todos eles se juntaram nessa ideologia. Todos se juntaram nessa ideologia para dizer que precisa desconstruir a família, precisa desconstruir a questão da sexualidade, né? Para criar, vamos dizer assim, uma sociedade mais maleável, mais flexível. E isso tem que começar aonde? Em casa, com as crianças. E quando foi assim que a igreja começou a se manifestar? Aliás, qual é o posicionamento da igreja em relação à ideologia de gênero? Como é que a igreja começou a se manifestar em relação a isso, o posicionamento oficial da igreja? Então, esse posicionamento, vamos dizer assim, ele é recente, no sentido de que essas ideias começaram, elas são recentes também, assim, de uma forma global, elas são recentes. Elas começaram a ser implantadas em grandes, vamos dizer assim, acontecimentos mundiais, como em 94, 94, 95, houveram conferências internacionais das mulheres e depois de Pequim, que também começaram a surgir essas ideias. Então, esses ativistas e ideólogas trouxeram essas ideias para querer mudar, colocar em certos textos, inclusive na própria ONU, conseguiram introduzir esses textos, de tirar a palavra sexo, colocar a palavra gênero, de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo elas colocavam o que significava essa palavra gênero, uma nova palavra, um novo conceito que precisa ser revisado, que precisa ser colocado, que precisa ser avaliado, as políticas mundiais, públicas, elas têm que começar a aplicar isso. Então, isso foi sistematicamente, não foi assim que aconteceu do nada, isso foi sendo colocado de uma forma global, até ir atingindo países. Eu acho que o primeiro experimento que essa ideologia teve foi a Suécia. Suécia, o que aconteceu na Suécia? Suécia, mais ou menos na década de 60, eles começaram a aplicar essa ideologia fortemente e trazer as políticas públicas para promover isso. Ou seja, vamos construir uma sociedade diferente, de construir a família, no caso, não é mais a família tradicional, aí você pode construir qualquer tipo de família. E a Igreja, lógico, quando ela percebeu que estavam se fazendo essas coisas, e de uma maneira muito mais forte agora, recentemente, nesse nosso século XXI, isso explodiu de uma maneira forte, a Igreja começou, está começando a se posicionar duramente contra isso, porque é um tipo de conceito pernicioso que vai contra aquilo que nós pregamos, que a Igreja prega, de que sexo não é uma constituição social. Nossa identidade sexual é definida, é inata, vamos dizer assim, em nós. Ou seja, ela considera, assim, muito a questão corpórea, o corpo. Então, a nossa biologia, ela pesa, tem um peso muito grande, ela não é tudo, porém, ela tem um peso muito grande sobre a nossa identidade sexual. E é isso que a Igreja vem definir, de acordo com aquilo que nós acreditamos, que está na própria Escritura Sagrada, de que nós somos feitas em imagem e semelhança de Deus, e Deus criou o homem nessa diferença sexual, masculina e feminina. Agora, essas conferências todas, saiu algum escrito diretamente contra a família, Padre de Moura, que a família tem que ser destruída, alguma coisa assim? Não, não é, não sai assim nada. As coisas são muito sutis, entendeu? As coisas são muito sutis. Quando a gente fala assim, que há uma conspiração, vamos dizer assim, não há uma conspiração, mas há uma intenção de destruição da família, não é que todo mundo sai aí bradando, vamos destruir a família, não é assim. A coisa é muito sutil, com ideias que vão corroendo essas bases familiares que nós já temos, que tem aqui dois mil anos de história, praticamente, que a sociedade construiu essas bases familiares. Então, é essa a ideia que, na verdade, está sendo analisada, que a Igreja analisa sobre essas questões da ideologia de gênero. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais das consequências da ideologia de gênero para a sociedade de acordo com a visão da Igreja. Hoje a gente está recebendo o padre da Morda Mota, que está falando para nós sobre a ideologia de gênero. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco das consequências da ideologia de gênero de acordo com a visão da Igreja e também sobre um pouco, eu queria que ele falasse, que ele seja especialista, sobre a teologia do corpo de João Paulo II. Tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta para o nosso segundo bloco de hoje e falando sobre ideologia de gênero e o padre da Morda Mota está falando sobre a visão da Igreja acerca da ideologia de gênero. Perguntei para ele no bloco anterior sobre o que é a origem, a preocupação da Igreja e agora queria saber as consequências para a sociedade e o que preocupa a Igreja nessas consequências e para a sociedade. Olha, diretamente assim, não dá para dizer todas as consequências, mas a gente imagina o que seria isso, diretamente, afetaria, lógico, a família, que é essa a preocupação, porque a Igreja zela por essa instituição chamada família que ela não acredita só que é natural, mas dentro da previsão cristã, ela é até divina mesmo. então acho que a primeira que perderia com tudo isso seria a família, porque a ideia da ideologia é trazer, por exemplo, para as redes de ensino, aí seria as escolas, todos, que as crianças, desde a terra e idade, elas fossem educadas dentro dessa nova perspectiva, ou seja, de respeitar as diferenças sexuais, de tolerar qualquer que seja a expressão sexual que a pessoa tenha, e dizendo que isso tudo é normal, que não é só mais o masculino e o feminino, mas até, de certa forma, estimular as crianças desde cedo a experimentarem outras formas de sexualidade, que não é aquela própria, que é orientada, que tem como base uma referência o masculino e o feminino que ela já tem em casa, por exemplo, com a mãe e o pai, e aí vem, por exemplo, a aceitação de novas famílias, vamos dizer assim, novos modelos familiares, onde pode ser dois pais, duas mães, sei lá, um conjunto das coisas misturadas, enfim, para que a criança tenha, cresça, com esse, livre desses conceitos tradicionais, e ela possa depois optar ou fazer, criar a identidade sexual que ela quiser, depois de uma certa, vamos dizer assim, já ter uma certa idade, uma certa autonomia, ela possa criar isso, ou às vezes, até o contrário, ela pode ser estimulada a viver uma outra identidade sexual que não é propriamente aquela de sua origem, vamos dizer assim, eu já vi até um... Mas o plano incentiva isso, a criança viver outras experiências? o plano não incentiva. O plano tenta fazer, eu não colhi isso realmente, ele perguntando, eu nunca li, não realmente nem li, nem conheço o plano, nem conheço, mas para ele perguntar assim, qual é a... como é que a igreja lida com essa questão também de ajudar os cristãos a lidar com as divergências, com as dificuldades, com as diferenças também entre as pessoas na sociedade, que eu sei que a igreja se preocupa com respeito a essas diferenças, como é que a igreja lidaria com isso também? O respeito é uma coisa, você respeitar, tranquilo, eu acho que a gente precisa realmente ter um certo respeito, e aqui eu não diria nem pela opção sexual, porque nós não acreditamos que nem exista opção sexual, a questão, ela é mais de fundo, ninguém opta por uma certa identidade sexual, eu falei, você acaba sendo levado a vivenciar uma certa identidade sexual por vários fatores, então o respeito é uma coisa, o problema é achar que esse conceito ela possa influenciar diretamente as famílias, principalmente as famílias cristãs, e por que que eu falo isso? Estava ano passado vigente o plano nacional de educação, onde foi muito debatido, aonde queria se introduzir esse novo conceito, conceito de gênero, e aí houve sim uma resistência não só da igreja católica, mas da comunidade cristã em geral. Da comunidade cristã em geral. Certo? Contra essa ideologia. Por quê? Porque ela entrando no plano nacional de educação, o que que aconteceria? Todas as escolas seriam obrigadas a ter uma cartilha, ou uma aula, vamos dizer assim, sobre sexualidade, onde ela ia contradizer completamente esses conceitos tradicionais que temos de sexualidade e de família. Então, essa que foi a oposição da coisa. Só que, foi muito debatido, existiam muitos grupos a favor dessa ideologia, inclusive eu cheguei a ver grupos, por exemplo, da UNE, muitos estudantes ali protestando e apoiando, porque tem certos parlamentares que apoiam essa ideia, estavam lá, dando suporte a esses parlamentares para que entrasse esse conceito, mas não passou. Como não passou, o que que o MEC fez? O MEC começou agora a incentivar para que os planos estaduais e municipais de educação adotem isso. E aí, mais uma vez, a igreja está se posicionando, alertando os nossos parlamentares, nossos representantes políticos, para que eles tomem ciência do que que se trata exatamente. Porque, às vezes, a pessoa pensa que gênero é o sinônimo de sexo, como eu falei, é uma coisa, uma palavra inofensiva, qual o problema? Hoje fala-se tanto em gênero, que as pessoas estão falando e não estão sabendo o que que elas estão falando, o que que tem por trás disso. E aí, está se alertando sobre isso, para que não deixe realmente esse conceito entrar, né, dentro dos planos de educação, seja eles municipais ou estaduais, para que não haja essa deturpação exatamente. Porque, veja só, a criança, ela deveria, seria ensinada já de uma outra perspectiva que contraria totalmente a tradição da família, da família, isso é um absurdo. Eu acho que a inocência da criança, ela precisa ser preservada, os valores familiares tradicionais precisam ser preservados. Se lá na frente, por algum fator, ela quiser viver uma outra realidade, sendo ela responsável por si mesma, como adulto, tudo bem, mas a criança deve ser protegida assim dessas coisas. Esse aqui é o cuidado da igreja. O senhor falou da experiência da Suécia, se não me engano, o senhor conhece algo semelhante em outros países sem ser a Suécia? Eu estou falando que a Suécia... Nos Estados Unidos, o senhor estudou lá, né? A Suécia, exatamente, foi o país piloto, vamos dizer assim, dessa ideologia, mas claro que depois ela se espalhou, praticamente toda a Europa vive isso, na verdade, países mais desenvolvidos começam a aplicar leis dessa forma, dependendo de como esses países vivem, mas a Europa, principalmente, toda, ela já vive sob essa, assim, essa ideologia, sobre a hegemonia dessa ideologia, certo? Tanto é que os parlamentos, alguns parlamentos europeus, eles estão, têm adotado, eu soube, numa época, uns anos atrás, que o parlamento espanhol, ele aprovou, dizendo que não existia mais só um, dois sexos, mais quatro sexos, eu não lembro agora exatamente o nome dessas, dessas identidades sexuais. Do país também que falou. Exatamente, o parlamento se posicionou, posicionou e disse que existiam quatro tipos de gêneros, porque não é mais sexo, são tipos de gêneros, e isso reconhecidamente pelo parlamento. Então, é assim que a coisa vai se disseminando, e tem entrado isso no Brasil, de uma forma sutil, eu sei que, às vezes, quando a gente fala que existe, sim, uma ameaça contra a família, as pessoas acham que não tem, que não está havendo nada, porque a gente não está se dando conta, não está a par, realmente, dessas discussões, que parecem muito inocentes, mas não são bem assim. Certo? Então, a gente precisa alertar, sim, e falar exatamente do que se trata. Agora, Padre Demur, qual é a relação que a igreja tem, ou vê, em relação ao feminismo? Olha, a igreja nunca, assim, não tem nenhum documento oficial, dizendo assim, que a igreja se posiciona com relação ao feminismo, mas é claro que se o movimento feminista começa a tomar, vamos dizer assim, uma outra configuração que não é aquela definida em, ou que nós acreditamos que seja o modelo tanto para a sexualidade humana quanto para a família, é claro que a igreja não vai apoiar nunca essas coisas, nem tampouco vai ver com bons olhos o movimento feminista, mas como eu dizia, quando ele nasceu, lá na década de 60, quando nasceu, ele tinha uma outra visão, era justamente de assegurar mais direitos para as mulheres, mas hoje nós vemos que as feministas, na verdade, elas estão fazendo o que? Negando a própria identidade feminina, já dizia o saudoso padre Fabrício, Meroni, quando estava aqui conosco, aqui pela Arquidiocese, que ele dizia que, na verdade, o feminismo, ele saiu de uma luta por direitos e passou a, na verdade, a incorporar uma outra ideia de que é fazer com que as mulheres, na verdade, se masculinizem, ou seja, deixa de ser mulher e se torna um outro homem, na verdade, o que elas querem é competir de igual para igual, negar a própria feminilidade para ser um outro homem, na verdade, a ideia que está por trás é essa, de você negar, nega a maternidade, nega a questão da mulher que ela é esposa, então, tudo isso vai se deteriorando para se ter essa igualdade que para elas só vai ter igualdade se elas forem, vamos dizer assim, ocuparem todos os cargos que os homens ocupam, serem, estarem de igual para igual com os homens em todos os sentidos. Agora, isso, vamos dizer assim, é pernicioso, não fala toda a verdade. Por quê? Tem um outro experimento que é muito interessante o paradoxo, tem um filme que um norueguês ele fez, que é muito interessante, seria até por tanto o espectador procurar até na internet, chama-se Paradoxo da Igualdade. Paradoxo da Igualdade. O que foi? A Noruega, ela é tida hoje como o país mais liberal nesse sentido de gênero, o país que mais evoluiu, vamos dizer assim, nessa igualdade de gênero. E o que foi que o cara fez? Ele, ele fez um experimento, ele saiu, será que isso é verdade? Estatisticamente, é isso que dizem. E ele saiu para comprovar isso. Bom, segundo a ideologia, um país que está, vamos dizer assim, já totalmente vivendo essa ideologia, deveria ter tanto homens como mulheres em todos os setores, em todas as áreas, vamos dizer assim, de profissões, de igualdade, igual para igual, com o mesmo salário, tudo isso e tal. E ele saiu pesquisando, fazendo pesquisas sobre isso. Certo? Ele, por exemplo, foi numa, uma, uma empresa de engenharia, e foi lá, uma grande, imensa, empresa de engenharia, e procurou. Quantas mulheres tem aqui trabalhando com vocês? Pouquíssimas, quase nenhuma, só homens. Foi num hospital, onde deveria ter uma igualdade, não tinha, a maioria eram mulheres. E ele saia perguntando por quê? Por que que só tem homens, por que que só tem mulheres? Não é que a empresa, ela seja, vamos dizer assim, discriminatória, não é. Existe vaga para todo mundo, existe igualdade para todo mundo. mas por que que em determinadas profissões existem mais mulheres, outras mais homens? Por quê? As pessoas às vezes não param para se perguntar isso. É falta de oportunidade? Não, oportunidade está para todos lá. Mas tem alguma coisa que identifica a própria feminilidade com a masculinidade. Certos empregos, certas atividades, elas estão muito mais estreitamente ligadas à masculinidade, outras à feminilidade. Isso não tem como negar, isso é óbvio, a gente consegue ver isso sem fazer um estudo, na verdade, a gente consegue observando, a gente consegue perceber isso. Então ele fez, mas espera aí, por que que isso? Ele saiu depois investigando, perguntando para outros estudiosos no assunto, para pessoas que estudam gênero, os defensores de gênero, para outros cientistas, para outros médicos que estudam comportamento humano, inclusive um comportamento de bebês. Eu achei muito interessante que aparece uma cena dos bebês, que é inato para o bebê algumas coisas. Por exemplo, ele faz um experimento de bebês com poucos meses de idade, que ainda estão engatinhando. Ele bota alguns brinquedos, que são, por exemplo, masculinos, brinquedos que são tipicamente femininos. As cores, por exemplo, também diferenciadas. Coloca o bebê, um bebê do sexo masculino, a maioria deles, a maioria busca, e se identifica com os brinquedos masculinos. E as mulheres, as meninas, se identificam com os brinquedos femininos. Mas por que? Se é uma construção social, por que que um bebê já tem essa perspectiva, já é inato disso nele? Isso e outros experimentos que eles vão mostrando. Então, é interessante o filme. É bom assistir o filme que você depois chega a uma conclusão muito clara do que ele quis provar, na verdade. É bem interessante. Agora, uma outra coisa que às vezes as pessoas falam é a questão do Estado laico. Que o Estado é laico. O que o senhor teria a falar sobre isso? A questão do Estado laico, essas questões de ideologia de gênero. Também eu li alguma coisa na internet sobre essas questões. Que é importante falar sobre... O que a igreja tem a falar sobre o Estado laico? Eu vejo assim, o conceito de Estado laico também é muito confuso hoje, até no Brasil. Principalmente no Brasil. Quando se fala em Estado laico, não é que... Estado laico não é sinônimo de Estado ateu. Porque às vezes as pessoas acham que é isso. Não é Estado laico, quer dizer, não tem religião nenhuma. Não é isso. E mais ainda, porque o conceito que está se colocando hoje de Estado laico é um Estado que rejeita qualquer manifestação religiosa. Que não aceita nenhum símbolo religioso. Não é isso. Isso é totalmente errado o conceito de Estado laico. O Estado laico, na verdade, ele deve promover, sim, todas as religiões que existam de maneira igual. Eu não vou mais dar só preferência para o fulano, para o ciclano, mas eu tenho que dar a oportunidade para todo mundo viver, expressar a sua religiosidade e a sua crença. E o conceito que a gente tem hoje, não. Não pode expressar nenhuma crença, nenhuma religiosidade, nenhuma expressão de fé. Não é isso. Porque essa ideia é uma ideia de um Estado ateu. E parece-me que nós não vivemos num Estado ateu. Se você concordar, a nossa Constituição fala de Deus. Assim como a Constituição americana e outras Constituições falam de Deus. Então, não se pode rejeitar esse princípio. E parece que a gente está querendo criar um Estado que rejeita esse princípio. Então, Estado laico significa isso. Então, o verdadeiro Estado laico deveria estar aberto ao diálogo com todas as crenças, com todas as religiões. Então, se hoje, por exemplo, ele está querendo colocar uma questão e, de repente, a Igreja Católica, as outras igrejas cristãs não concordam, ele deveria estar aberto para um diálogo. Vamos dialogar. Vamos ver o que a gente pode aprender com vocês, o que a gente precisa moldar, o que é melhor para a sociedade e para o bem comum. E, às vezes, não. Não acontece isso. O que está acontecendo hoje é que certas ideias que estão sendo colocadas dentro do chamado Estado laico são grupos, pequenos grupos e, pior ainda, são minorias que não expressam, na verdade, a maioria. Não expressam a população, o que a população pensa ou, às vezes, nossos representantes também que vão expressar ideias que não é da maioria, não é da população. Entendeu? Então, não está havendo nenhuma democracia aqui, é só pequenos interesses que estão sendo colocados ali para o chamado Estado laico. E isso, depois, é colocado como uma verdade absoluta e, quando não reflete a toda a verdade, o desejo da população. Então, eu acho que isso é perigoso também. Ao passo que, se o Estado, de fato, laico quisesse ser íntegro, não é que ele aceitaria uma posição só de uma religião. O Estado laico é isso. Ele não vai aceitar uma religião. Tem que acolher todas. Mas tem que acolher todas as ideias que estão ali. Tem que ouvir todo mundo. Ouvir todo mundo, dialogar, chegar a uma proposta comum que seja melhor para todos. Entendeu? E parece que não é isso que está acontecendo aí, no nosso Estado laico. Depois eu vou perguntar ao padre, que ele fale para nós sobre a teologia do corpo, porque a teologia do corpo é uma expressão forte de teologia acerca da sexualidade na visão da igreja. E São João Paulo II não escreveu tratado, assim, que quis escrever sobre a teologia do corpo. Ele foi escrevendo, escrevendo sobre isso e depois foi compilado uma teologia do corpo. Isso é o padre do amor. Ele já falou isso algumas vezes e no próximo bloco a gente vai tratar diretamente sobre isso, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre ideologia de gênero e o padre Idamor, da moto, é o nosso convidado de hoje. Nesse bloco, ele vai falar para nós sobre a teologia do corpo, que é a visão da igreja, pelo menos o resumo da visão da igreja, porque é muita coisa, sobre a sexualidade humana. Padre Idamor, o que é a teologia do corpo? Então, teologia do corpo foi o nome dado a 129 catequeses proferidas pelo Papa João Paulo II num período de tempo, cinco anos mais ou menos, entre 79 e 84. Logo que ele assumiu o pontificado, ele assumiu em 78, aí logo um ano após ele começou a proferir essas teologias, essas chamadas catequeses, na verdade que não era esse o nome, não era a teologia do corpo, mas eram catequeses sobre o amor humano, foi essa a proposta dele. Isso aí ele já tinha escrito muito antes dele ser Papa, ainda como padre e como bispo. Ele começou a compilar isso, escrever, então existem ainda algumas, guardados documentos desses papéis que ele escrevia, nesse rascunho que ele fazia. Só que quando ele se tornou Papa, ele sistematizou esses escritos todos em pequenas audiências, aquela famosa audiência do Papa às quartas-feiras. Certo. Então nessas audiências ele começou a transformar isso em catequese. Então cada audiência ele falava, dava uma catequese. Então foi o total de 129, sendo que houve uma pausa em 81 quando ele sofreu o atentado. Ele deu uma pausa, não lembro exatamente quanto tempo, mas depois ele voltou a proferir as catequeses. A grande sacada de João Paulo II, vamos dizer assim, é que ele era um grande filósofo e teólogo ao mesmo tempo. E ele começou na sua experiência pastoral ainda como padre a perceber, a conviver com casais e chegar a uma conclusão de uma teologia que realmente falasse exatamente o que é a sexualidade humana. então, daí o que ele deu o nome de catequese sobre o amor humano, porque a sexualidade humana, ela, intrinsecamente, ela fala de um amor, expressa um amor, ela deve expressar um amor. Nós somos sexuados para quê? Para termos uma maneira, é uma maneira de nós expressarmos amor. Foi isso que, assim, Deus criou em nós, essa nossa pulsão que nós temos sexual, mas para ir ao encontro do outro, para expressar amor. Então, ele começou a proferir essas catequeses e, depois que estava completa, o ciclo, na verdade, todo das catequeses, foi compilado num volume e depois editado em várias línguas, que ficou chamado, então, as catequeses sobre o amor humano ou, como ficou popularmente conhecida, como teologia do corpo. Agora, por que teologia do corpo? Parece que soa estranho, falar em teologia do corpo. Por que o corpo? Bom, o princípio é o seguinte, a pergunta que se falava, pode-se falar em teologia do corpo, mas como assim? A gente fala de Deus, teologia não fala de Deus? Como é que a gente vai falar de uma teologia do corpo? Essa que era a questão. Bom, é simples. Ele colocou de uma maneira muito simples e direta. Desde que Deus assumiu um corpo humano, então, o corpo, ele tem um lugar sim, teológico. Sim. Entendeu? Deus assumiu um corpo humano. Filho de Deus, Jesus encarnado, assumiu um corpo humano. Então, esse corpo fala de Deus. Fala de Deus também. Esse corpo, sabe, tem muita coisa aí bonita para se falar. Então, é uma expressão. Já que nós também sabemos que lá no Gênesis diz que fomos criados a imagem e semelhança de Deus, então, esse corpo, ele reflete, de certa forma, uma imagem de Deus. Certo? Como é que a gente vai entender melhor isso? Justamente na diferença sexual. O ponto X é esse aqui. O nosso corpo, ele tem uma linguagem, como ele diz, o corpo fala por si mesmo. Mas, ele tem uma linguagem própria que ele expressa na diferença sexual. Certo? E essa linguagem, vamos dizer assim, é uma linguagem que ele chama de linguagem esponsal, é uma linguagem de amor, praticamente. É uma linguagem que ele convida e se vê convidado a partilhar o amor com o sexo oposto. Então, esse é o cerne básico da teologia do corpo. E essas catequeses, ele escrevia cada quarta-feira, era uma folha, e depois, quem compilou depois isso, Padre? A própria, a própria Santa Sé. A Santa Sé. A própria Santa Sé, ela compilou tudo, porque ele começou a organizar. Por exemplo, se a gente pega alguns rascunhos, como eu já vi, alguma fotocópia de alguns rascunhos, ele ligeiramente modificava alguma coisa quando ele escrevia para proferir as catequeses, porque elas já estavam escritas, na verdade, todas escritas. O que ele fez foi só dar uma arrumada, vamos dizer assim, uma melhorada. Botou um outro corpo para que ele se tornasse aquela ideia em pequenos trechos e desse uma sequência daquilo. Agora, são três princípios que a teologia do corpo adota para... Bom, três são os básicos, porque é muito grande a teologia do corpo, solidão original, unidade original e nudez original. Solidão original. Então, esses três princípios são básicos, para a gente entender um pouco o que é a teologia do corpo. A solidão original, qual é o princípio? A gente parte sempre lá do Gênesis, da narrativa do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. E ali naquele momento, quando Deus criou o homem, porque tem duas narrativas do Gênesis, uma que fala da criação só do homem e outra que fala do homem e mulher. E aí, quando ele cria o homem, ele diz que ele deu o poder ao homem, por exemplo, de nomear, dar nome a todos os animais, de ter uma certa governabilidade sobre a natureza, a criação. E esse homem, quando ele começou a dar nome para os animais, ele percebeu que ele estava só. Essa é a primeira conclusão que ele tira daí. Bom, ele estava só. Então, ele se chamou de solidão original. O que significa isso? Duas perspectivas aqui. primeiro, que essa solidão pode ser vista na primeira ótica de que ele percebeu que nenhum dos animais se parecia com ele em questão física, em questão intelectual, porque ele era um ser racional que dava nome, capaz de dar nome. Os outros não tinham essa capacidade. e o terceiro ponto de que ele tinha, de certa forma, uma possibilidade de entrar em comunhão com Deus. Ele falava com Deus, o Gênesis fala disso. Mas essa falar com Deus, na verdade, quer ressaltar o quê? A nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão transcendental de que somos capazes de chegar a Deus, vamos dizer assim, de entrar em comunhão com Deus. Então, o homem percebeu, em primeiro lugar, isso aí, que ele era diferente de tudo. Em segundo lugar, ele percebeu que todos os animais tinham um companheiro, uma companheira, vamos dizer assim, um parceiro, uma parceira, e ele percebeu a diferença sexual. E ele percebeu que ele não tinha isso. Entendeu? E percebeu, então, existem as duas possibilidades. A primeira, uma que há a falta de um companheiro, de uma companheira, no caso, que ele coloca como Adão, e essa diferença dos animais. e o que acontece logo em seguida, então, ele coloca, Deus vai criar a mulher, lógico, mas isso é outra parte. Mas, essa solidão reflete isso aí, então, reflete primeiro o quê? Que o homem, o ser humano, falando o homem aqui, eu vou falar como ser humano, ele precisa, na verdade, de um companheiro, de uma companheira, para ele se complementar. Existe uma complementaridade entre os sexos. Certo? E depois, mesmo essa complementaridade que existe entre os sexos, homem e mulher vão ser felizes para sempre, não vão mais sentir solidão nenhuma? Não. A solidão não deixa de existir. Por quê? Porque essa solidão que está inscrita no homem ou na mulher, ela, na verdade, é uma abertura para o diálogo com Deus. Então, o outro, o sexo oposto, não esgota totalmente a satisfação, vamos dizer assim, não dá uma satisfação plena para você, porque sempre vai faltar alguma coisa. E se há alguma coisa, é justamente o desejo de entrar em comunhão com Deus, que ambos têm, tanto homem quanto mulher. Então, essas duas portas, vamos dizer assim, uma é a necessidade, a busca de comunhão com o próximo, com o sexo oposto, e a outra é a necessidade de comunhão com Deus. Então, isso ele chamou de solidão original. Todos nós padecemos, vamos dizer assim, dessa solidão original, certo? Que é a busca do outro e a busca do transcendente. Então, esse foi o primeiro observação. A solidão original significa que o homem é limitado, sozinho, ele não consegue nada, ele tem sempre que perceber que Deus tem que buscar da limitação. aquela ideia de Santo Agostinho, que ele diz que todos nós estamos em busca de algo, existe um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido por Deus, que é a nossa dimensão espiritual. E a unidade original? Então, a unidade original é a partir do momento que aparece no relato a criação da mulher, no caso Eva, o que aconteceu ali? Houve uma satisfação plena, se ele diz assim, finalmente, essa é carne de minha, carne, osso dos meus ossos, o homem ficou extasiado. Então, aquele êxtase, aquela alegria que ele teve ali configura muito essa unidade para dizer que Deus criou o sexo masculino e feminino para que eles vivam uma comunhão, uma comunhão de amor, certo? É essa a questão da unidade. Desde o início, ele quis que houvesse essa unidade, essa unidade não só de vida, mas uma unidade que entra, por exemplo, pela diferença sexual na própria união sexual. Por isso que ele fala de ser uma só carne, ser uma só carne, implica justamente isso. Ser uma só carne envolve tanto a vida comum que ambos resolvem assumir na instituição chamada matrimônio, como também na própria relação sexual, que aqui ela é vista de uma outra ótica, a relação sexual ela é vista como algo sagrado mesmo, sabe? Porque ali você está vivendo então essa dimensão de uma expressão total de amor, grandiosa de amor. Então ela é vista como sagrada. Aqui a gente precisa fazer uma diferença também, que a gente não se atenta, porque às vezes a gente aprende erradamente lá na catequese de que sexo é sinônimo de pecado, né? As pessoas às vezes pegam, tem muitas pessoas que pensam assim, né? Bom, originalmente não é, porque Deus não ia criar uma coisa que é pecaminosa, certo? O que acontece é que se essa 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 dimensão da união sexual ela não é vivida corretamente, ela se torna um pecado, se há um desvirtuamento desse propósito original que ela foi feita para expressar realmente um amor, ela se torna um pecado, né? Por quê? Os nossos, vamos dizer assim, desejos, eles se tornam concupiscentes, né? Eles só, um desejo egoísta, né? E isso é um perigo que ronda todos, inclusive casados também, né? O Papa alerta para isso. O que ele alerta? Ele alerta que mesmo sendo casados, isso significa por esse conceito que a gente tem hoje às vezes erradamente que a pessoa acha que casou pode tudo, né? Na vida sexual, você pode viver de qualquer maneira, ele diz que não é bem assim, porque senão você corre o risco de fazer o outro só um objeto da sua gratificação sexual e não mais corresponder ao amor para ele ou para a igreja, melhor dizendo, sexo é sinônimo de amor, certo? E não essa separação que a gente tem hoje que uma separação, por exemplo, leva à prostituição, leva a tanta coisa quando a gente separa essas coisas, acaba, na verdade, ferindo a própria dignidade da pessoa, porque a pessoa se torna um objeto de gratificação sexual. Então, ele alerta isso porque isso pode ocorrer dentro do casamento também. Se o ato conjugal ele é reduzido somente à gratificação sexual, a prazer, ele corre esse risco de acabar até mesmo com essa unidade. Instrumentalizar o outro, né? Instrumentalizar. E a nudez original, o que é? Esse último conceito, assim, teria outros conceitos, mas esse conceito também ele é bem interessante porque quando fala que o homem e a mulher pecaram, quando eles pecaram, o antes do pecado dizia que eles andavam luz, mas não se percebiam que estavam luz, né? Então, isso demota um certo grau de pureza que existia, né? Originalmente, no plano de Deus, o homem devia viver dessa maneira pura, onde ele não ficava só preso nas coisas exteriores, na casca, vamos dizer assim, mas ele conseguia ver a alma do outro, ele conseguia ver o ser todo do outro. Mas o pecado deturpou isso. Lembre-se que a narrativa é muito clara. Logo que eles pecaram, o que eles fizeram? Eles perceberam que eles estavam luz, se cobriram, se fugiram, se esconderam de Deus. Então, o fugir de Deus é consequência do pecado, o medo é consequência do pecado, e, mais ainda, afeta diretamente a sexualidade deles. Afetou diretamente aquilo que eles viviam com tanta tranquilidade, com tanta pureza, agora é uma ameaça. Por quê? A gente pode experimentar isso no dia a dia, né? Por que nós andamos vestidos, por exemplo? Por que? Que, de certa forma, nos sentimos incomodados se alguém nos observa sem roupas, por exemplo. Por que isso incomoda demais? Porque, justamente, a nudez, ela desperta até um certo sentimento de vergonha ou de pudor, que é uma proteção. Por que é uma proteção? Porque, agora nós não estamos mais vivendo no mundo, assim, do paraíso, não estamos vivendo no mundo do pecado, então, o olhar pode ser uma ameaça para nós. A gente se sente desprotegido quando nós estamos submetidos a esse olhar. Porque, corremos o risco de sermos vistos só como objeto, não mais como a nossa integralidade, com a nossa dignidade toda de pessoa. Então, isso tem uma, vamos dizer assim, uma repercussão também na nossa vida muito importante, né? De que, realmente, a gente precisa viver de uma certa maneira melhor essa dimensão do pudor, da vergonha, né? Precisamos nos preservar, senão, a gente acaba reduzindo a própria dignidade. Agora, Padre Idemu, lá, o ciclo, você é do Centro de Cultura e Formação Cristã, existem cursos, rapidinho, nosso tempo está em cima da hora, há cursos sobre teologia do corpo, sobre a questão da ideologia de gênero, o senhor está promovendo alguma coisa nesse sentido? Nesse momento, não. Já promovemos alguns anos atrás, né? Sobre, realmente, teologia do corpo, mas, eu estou vendo que há uma necessidade de nós retomarmos esse tema. Então, provavelmente, para o ano que vem, a gente vai colocar algumas coisas sobre esses temas. Padre Idemu, muito obrigado pela sua participação aqui, é sempre bom recebê-lo, sucesso lá no Centro de Cultura, eu creio que há muito trabalho, com certeza, e há muita necessidade de cursos para formação. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. eu diria que, como cristão e como cidadão, apelaria mais para as famílias cristãs que querem, de fato, viver autenticamente seus valores familiares, que buscassem dar, vamos dizer assim, esse testemunho maior do mundo de que precisamos retomar nossos valores tradicionais de família, precisamos conhecer mais aquilo que está sendo feito no nosso país com relação a essas políticas públicas, que vão com certeza afetar e podem afetar diretamente as crianças em primeiro lugar e as famílias futuramente, para que a gente tenha esse conhecimento. Então, acho que conhecimento a igreja sempre oferece e, mais uma vez, apelo para que você que é pai, que é mãe, realmente busque entender isso e zele também pela educação do seu filho. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janelo Aberto. Até lá. Tchau, tchau.